Como fazer pra esquecer o teu beijo? Como fazer pra corrigir teus defeitos? Se alguém me dissesse como fazer Pra esquecer um dia de sol Fecho na chuva pra onde vou Eu penso que você vem E o meu corpo também Mesmo eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim Baby eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim É você perto de mim E eu vou além com você meu bem Desventar todos os segredos que você tem Te entregar meu mundo, meu corpo, minha alma Recuperar em um segundo toda a sua falta Quero saber o que te faz a cabeça Ah, se eu soubesse como aprender Pra te deixar Se alguém me dissesse como fazer Pra esquecer um dia de sol Um beijo na chuva Tudo de bom Que eu quero você Já tem E muito mais Meu bem Não sei Viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim Baby eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui Eu sei É você perto de mim É você perto de mim Baby eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui Baby eu já não sei viver Baby eu já não sei viver Sozinho sem você Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim É você perto de mim Você é perto de mim Amém